Bem-vindos ao B de Barbari, e hoje eu vou mostrar pra vocês três livros de poemas da Relicário. Quem me segue no Instagram ou acompanhou a live que eu fiz aqui antes da Feira da Unesp, que rolou esse ano, sabe que eu decidi então fazer compras em uma única editora, e essa editora foi a editora Relicário. Eu fiz um unboxing desses livros lá no Instagram, caso vocês queiram ver. Eu vou deixar aqui o link na descrição, e entre eles, a maioria dos livros que eu comprei, eu comprei sete livros. Cinco deles eram livros de poemas, só que alguns deles, dois em específico, são muito filhinhos. E aí eu falei, putz, como eu levo pro canal um livro que eu gostei bastante, mas que eu não sei muito como falar, e eu decidi trazer pra vocês então num formato de lista. Eu sei que muitos de vocês não são pessoas que costumam ler poesia, eu recebo muito desse feedback aqui, e dois, talvez os três deles até, é que um deles eu acho que tem uma pegada mais militantona assim, que eu não sei se todo mundo curte em poesia, mas eu vou falar disso antes pra frente, eles são muito interessantes pra essas pessoas que querem começar, porque não são poesias que têm construções frasais muito difíceis, que exigem de você um conhecimento de mitologia, esse tipo de coisa que muitas vezes a gente acha que precisa pra ler poesia. Então eu queria começar falando com vocês sobre Como Se Fosse a Casa, da Ana Martins Marques, do Jorge. Eu comprei esse livro na feira, só que depois uma inscrita aqui no canal, a Ana, me mandou esse livro, então eu fiquei com a edição dela, que tem todas as marcaçõezinhas dela, então ela marcou em caneta, e eu marquei em marca-texto aqui, eu acho muito gostoso ter essa dupla marcação, poder saber o que o outro gostou, o que vocês gostaram em comum, o que vocês não gostaram em comum, e eu acabei fazendo um sorteio lá no Instagram da edição que eu tinha comprado. Esse livro aqui é interessante, porque a Ana Martins Marques, ela vai morar então no apartamento do Eduardo Jorge, quando ele tá viajando, fazendo uma viagem mais extensa assim, pra fora do país, e eles começam a se corresponder como se fossem poemas sobre viver, sobre morar, sobre a casa, né? Tanto que o livro é como se fosse a casa, uma correspondência entre parênteses embaixo. E aí a edição traz uma diferenciação, que é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, tem essa parte aqui, que tem a página azul com a letra branca, que é o texto do Eduardo Jorge, e aqui a gente tem a página branca com as letras azuis, que é o texto da Ana Martins Marques. E esses poemas, eles vão se conversando e construindo novos sentidos, né? Então você consegue ver um diálogo, e é isso interessante, né? Referências são sempre diálogos. Então quando você tem uma referência de uma literatura medieval, e aí o livro faz essa referência, você tá construindo esse diálogo. Claro que é possível fazer sem ter lido, mas quando você já leu, você consegue fazer parte dessa conversa de um jeito muito mais eficiente. Você consegue construir um novo sentido. O que eu acho interessante nesse livro aqui, pra uma pessoa que tá começando a ler poesia agora, primeiro, é que isso é um livro curtinho, é um livro dinâmico, né? Porque tem esse diálogo, e também porque as referências são a si próprios muitas vezes, né? Um vai puxando coisa do poema do outro, e você tá inteiro dentro desse diálogo. Então você faz parte por completo dessa leitura. Por outro lado, uma coisa que eu achei ruim desse livro, e aí eu não sei o quanto é uma questão de gosto, o quanto é uma questão de equilibrar mesmo a literatura, eu achei os poemas da Ana Martins Marques muito melhores que os do Eduardo Jorge, eu me identifiquei muito mais com os poemas dela, os dele me parecia que às vezes estavam caminhando pra um lugar que eu gostava, e aí isso era interrompido, eu não consegui elaborar o que exatamente me fez não gostar muito dos poemas dele, mas isso não estragou de forma alguma a experiência pra mim. E eu queria ler pra vocês, antes de passar pro próximo, um trechinho do poema, esse aqui que eu marquei, que eu acho um trechinho muito interessante pra mostrar como ela faz esse diálogo entre a poesia e o morar e o viver. E aí diz assim nesse poema da Ana Martins Marques, ela recebeu, mas não leu, o regulamento do prédio, o protocolo de incêndio nos objetos alheios, alguma vez morou aqui alguém que amava as imagens, deposita-se quieta a memória de outros corpos, as coisas acabadas ou mal acabadas de nascer, feridas antigas, indecifráveis, mas que de algum modo ainda perduram na parede vermelha o amor que não cicatrizou. Então, ela brinca com os protocolos de segurança do prédio, ela brinca com as feridas, que não são feridas necessariamente de uma brecha de segurança, mas feridas emocionais e que restam nessa moradia. Porque onde a gente mora também ficam esses elementos que fazem parte da nossa vida e que também resultam das nossas vivências, que a gente traz pra dentro de casa. Então, fica a dica deste livrinho aqui. Depois, eu li Deriva, da Adriana Lisboa, que tem essa capa maravilhosa. Eu tinha visto que esse livro tinha ficado, se eu não me engano, entre os 32 finalistas do prêmio Oceanos, que é um prêmio que premia literatura em língua portuguesa. E eu não conhecia a Adriana Lisboa, ela tem diversos livros de prosa, acho que eu li um conto dela numa coletânea só uma vez. E eu decidi começar por esse aqui e eu fiquei bastante contente. Porque a Adriana Lisboa, eu acredito que ela faça uma literatura que ela é muito contemporânea, nesse mesmo sentido que eu comentei com vocês, com relação ao Como Se Fosse a Casa, mas eu acho que ela dá um passo adiante. Eu acho que ela tem uma profundidade que muitas poetas contemporâneas não me parecem acessar. E uma coisa muito interessante dos livros da Relicário, que eu passei a admirar muito nesse primeiro contato que eu tive já com diversas obras deles, é a qualidade dos textos de apoio. O livro da Ana Martins Marques, eu acredito, e do Eduardo Jorge, eu acho que é o único que não tem texto de apoio, que ele é mais... ele se basta mais em si mesmo. Mas esse livro aqui, da Ana Lisboa, tem um pós-fácil da Raquel Abissâmara. E tem uma parte aqui que eu marquei que diz o seguinte, são flechas que parecem definir bem o momento da Terra Brasílis neste ano de 2019. Tempos quadrados, avessos às diferenças, às minorias, ao esclarecimento, às luzes. É o tempo de sair à praça contra o intolerável, de propor a Platão outro teatro de sombras, que na obscuridade da caverna revele as entrelinhas da pornografia pseudopolítica dos jornais. Tempo de dias de chumbo, de pele lanhada, tempo de resistência, assim como faz meu amigo. Ilhado, endividado, aflito, taciturno, furioso, acossado, prende a respiração sem saber que o país, o nosso, mas ainda assim, sai à rua e o mundo se dobra aos dentes explícitos que ele arrisca por baixo do veludo do batom. E aqui, é claro, né, esse final é uma citação a um dos poemas. E aí, o que eu acho interessante é o seguinte, é uma literatura super contemporânea, ela já tem algumas referências, assim, mais amplas do que o livro da Ana Martins Marx, mas coisas bastante contemporâneas. Então, ela cita os Beatles, Roberto Carlos, sabe, coisas que são mais acessíveis para um leitor novo em poesia. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela tem uma capacidade de capturar o momento presente, a frustração política, e como essa frustração política se desdobra da nossa subjetividade e nossa individualidade, que eu não tinha visto antes. Então, eu acho que me tocou muito, principalmente por isso. Outra coisa interessante é que esse livro também tem fotografias. Essa da capa aqui é uma das fotografias. O nome do fotógrafo que as faz é o Davi Lupton. E eu gostei muito delas, aqui, por exemplo, a foto da capa. Elas estão em preto e branco, todas elas. E, muitas vezes, elas fazem um diálogo muito interessante. Esse aqui, inclusive, eu marquei só a foto com o poema. A minha única crítica aqui, enquanto edição, é que eu acho estranho essa diagramação que sobe a foto, não centraliza. Eu não sei, acho que poderia ter tido um cuidado maior nesse sentido, já que o livro tem poesias tão incríveis e um texto, um paratexto tão bom. As fotos são muito bonitas, acho que a diagramação poderia ser um pouco melhor. Mas, né, isso aqui, assim, é procurando pelo em ovo, tá, gente? Porque o livro é incrível, né? Eu não superei essa capa ainda, não sei se vocês já superaram, mas, ó, mostrando aqui pra vocês mais de perto, já que depende do reflexo da luz. E, antes de passar pro terceiro e último livro, eu queria ler um poeminha aqui pra vocês também, pra vocês conhecerem a poesia da Adriana Lisboa. Esse poema, acho que é um dos favoritos do livro, chama Bagatelas. A viagem foi longa, a vida foi longa, a última noite foi longa, boa bebida e uma banheira morna, os tempos cobraram seu dízimo, houve amantes invulgares, ira certeira, farto senso de humor, silêncios rigorosos, rios, fontes, tributários, bebedeiras com que ninguém a princípio se importava muito até que... A viagem foi breve, houve sombra e houve luz, a última noite foi breve, mas no salto de um instante já não importava, frente ao vulto da vida infinita, essas bagatelas de obituário. Então, assim, é... Ai, gente, não consigo, é muito lindo, assim, tô encantada e louca pra ler mais da Adriana Lisboa. E, por último, mas não menos importante, e aí eu fico até na dúvida, eu acho que o Deriva e esse último livro que eu vou mostrar pra vocês, eu não sei dizer qual eu gosto mais e por motivos completamente diferentes, vem Unicórnia Preta, de Audrey Lorde. Esse livro aqui, ele tem tradução da Stephanie Borges, apresentação da Jazz Oliveira, e ele é um livro bilíngue, ele é maiorzinho, mas ele é aquele tipo de livro que você abre e o poema tá em inglês de um lado, português do outro. E aí já vou fazer a minha única crítica a esse livro e a edição, que é... Os livros, sempre que você tem uma edição bilíngue, você tem primeiro, aqui desse lado, o original, e aqui a tradução, é sempre assim. Não sei se é uma convenção, se é uma coisa que, né, foi debatida, mas todos os livros bilíngues que eu tenho são assim. Só que a margem, ela é muito pequena, tá vendo? Você tem que abrir muito livro pra conseguir ler. Isso me incomodou bastante, principalmente que, por serem versos, se a margem fosse maior, isso não renderia o aumento de páginas do livro, né? Então eu acho que esse é o tipo de coisa que poderia ser melhor sem grande esforço, mas é um puta livro. Queria começar comentando sobre o projeto do qual ele faz parte, porque ele tá dentro de uma coleção chamada Coleção Audre Lorde, e o que mais me interessa nessa coleção não é só trazer essa mulher aqui pro Brasil. Pra quem não conhece, a Audre Lorde é uma grande teórica do feminismo queer negro dos Estados Unidos, e que demorou muito tempo pra chegar aqui no Brasil. Eu lia livros sobre feminismo, e ela era citada em vários, né? O livro dela é o principal, o Irmã Outsider, que foi publicada, publicado pela Planeta, se eu não me engano, enfim, que não tá nessa coleção, tá? É o mais famoso dela, onde ela apresenta essa ideia da Irmã Outsider, e eu nunca tinha visto ela aqui. E aí quando ela veio, ela veio em peso, mas por que ela veio principalmente? Por causa de uma reunião entre editoras independentes que decidiram o seguinte, elas fizeram esse projeto gráfico, e as quatro editoras publicariam ao Audre Lorde, cada uma um título diferente, com essa identidade, pra que se mantivesse a identidade, mas cada uma produzindo um livro, a obra da Audre Lorde foi trazida pro Brasil com muito mais celeridade do que se uma editora fosse publicando ela aos poucos, até porque existem outras autoras que têm certa necessidade também de serem trazidas, importância, relevância, pedidos do público. E aí, junto nessa coleção, tem o Sou Sua Irmã, escritos reunidos e inéditos, com tradução da Stephanie Borges também, publicado pela Ubu em 2020, o Entre Nós Mesmas, poemas reunidos, com tradução da Tatiana Nascimento, que é uma poeta que eu adoro, publicado pela Bazar do Tempo, Exame, uma biomitografia, com tradução da Lubiane Prats, que vai ser publicada pela Elefante agora em 2021. Então, a gente já tem cinco livros da Audre Lorde aqui no Brasil pra poder conhecer mais dessa mulher. Eu até vou fazer uso um pouquinho aqui do texto do prefácio da Jazz Oliveira, porque ela faz algumas considerações acerca do livro que eu acho muito importante. Ela diz assim, a unicórnia preta não é necessariamente mulher, por ser preta e não humana, por ser unicórnia. Através dessa imagem, Audre Lorde reivindica integralmente a centralidade e completude da sua subjetividade, na qual a sua negritude, lesbianidade, mulheridade, maternidade, espiritualidade são indivisíveis e, portanto, questões das movimentações negras e feministas. Aí depois ela continua, todas as figuras evocadas pela poeta e presentes em nossa memória, além de libertar nossa imaginação para elaborações mágicas e poéticas pretas, também nos libertam de representações únicas da racialidade, geralmente hétero-masculina, e da homoafetividade aceitável, sempre branca. Ao nomear seu livro como um ser mitológico preto, que talvez não exista no que se costuma chamar realidade, na taxonomia e classificação feita há séculos por homens europeus, a poeta nos brinda com a possibilidade da imaginação fora do real e do imediato que capturam e enquadram pessoas racializadas como negras nas Américas. Assim como a unicórnia, nós também viemos de outras partes, amamos de outras formas, não cabemos no binarismo de gêneros, nos dimorfismos sexuais e em outras ideias coloniais, racistas, misóginas e LGBTQ fóbicas. Audrey Lorde nos lembra assim de um chão onde podemos nos firmar, reverenciar e de onde é possível forjar ferramentas capazes de desmantelar a casa do senhor e da sinhá, da heterossexualidade compulsória, da branquitude da gramática de línguas europeias. Lembremos que, para ela, a poesia é o uso mais subversivo da língua por alterar os sentimentos das pessoas. Gente, eu leio isso e eu fico, assim, até perdi a palavra, eu fico arrepiada só de ler esse prefácio que a Jazz escreve. Eu fiquei arrepiada quando eu li esse prefácio da Jazz e quando eu li a poesia da Audrey Lorde e eu vi tudo isso colocado dentro da poesia, toda essa teoria acerca do que é ser uma mulher preta LGBT e essa reivindicação da cultura e de uma religião de matriz africana, eu fiquei ainda mais arrepiada, tem um poema aqui que eu separei para ler para vocês porque eu marquei muitos poemas mas eu marquei um aqui em cima que era o que eu queria ler no vídeo chama Sequelas e o poema é assim porque uma espada em chamas faz marcas nos dois batentes da minha porta porque eu permaneço entre minhas mãos queimadas nas cinzas de duas casas diferentes descobertas à meia-noite tecem uma filigrana de desordem eu apareço nos sonhos das pessoas que sequer me conhecem à noite uma bolha d'água de estrelas perfurada pelos pesadelos de um telefone tocando minha mão é o aparelho ameaçadora como um motor sem cilindro sedutora como a dor das manhãs sem voz das cozinhas sem voz que eu me lembro flocos de milho na minha garganta gritando como banxiz enquanto luto contra as formas de vocês usando velhos fantasmas de mim odiando você por ser negro e não mulher odiando você por ser branca e não eu nesse carnaval de memórias eu nomeio a ambos a desistência do poder a separação que ainda não sou capaz de fazer depois de todos esses anos de sangue meus olhos estão colados com a fúria dos buracos de fechadura de ontem quartos por onde andei solitária como uma tita caçadora a brincar com as lendas que reclamem a dívida do desastre de todas as mulheres que se recusam a esperar em vão num novo cômodo entro em lugares antigos carregando a sua forma aprisionada atrás do cheiro penetrante da sua raiva na minha voz atrás de convites tentadores para acreditar na sua cara amassada como um pudim no vidro e ouço o tom agudo da sua voz ressurgindo das galerias mais profundas no meu coração fazer concessões é um prego de caixão enferrujado como as algas marinhas marulhando por uma casa de veraneio onde ninguém mora não por questão de escolha maus caminhos estão repletos de velhos desgostos defesas que cresceram demais imóveis como tijolos agradáveis e perigosas como sarampo elas murcham pela inutilidade mas não apodrecem porque eu não desejo lembrar mas amar acariciar o osso mais interno em mim implorando que ela morda e assopre como fogo lunar para me absorver a qualquer preço eu luto contra velhos fantasmas de você usando as formas do meu eu cercada por rostos brancos e negros dizendo não várias vezes transformando-se em minha mãe vestida nas malditas ambições de meu pai cultivando segredos sombrios que saiam do meio das coxas dela e a noite me chega como uma febre minhas mãos agarram uma espada flamejante que grita enquanto uma mulher arrogante fingindo ser um peixe submerge cada vez mais e mais fundo no coração que nós duas compartilhamos como pedintes nesse exato momento em que as naves espaciais pousam eu tenho morrido muitas mortes que não eram minhas assim estou arrepiada de novo mas esse livro ele fala exatamente do que a Jess nos antecipa nesse prefácio ele fala sobre se reivindicar mulher mas não branca se reivindicar negra mas não homem se reivindicar LGBT e mulher preta que é esses não espaços da representação que estão muito bem colocados e ela faz isso com um lirismo e com referências mitológicas animais religiosas ela fala do Banshee ela fala dessa mulher peixe que é uma sereia então ela coloca todos esses elementos para poder trabalhar subjetivamente o que ela apresenta na sua teoria feminista negra e queer e assim eu não sei se tem mais o que dizer sobre essa mulher porque para mim metade do que eu falei já era motivo suficiente para ler ela e eu amei demais essa experiência quero muito ler Audre Lorde como uma mulher branca lendo assim era muito bom no sentido do incômodo bom de entender que você é sempre o centro da representação da mulheridade quando ela estava falando sobre ser mulher e aí ela afirmava negra ou às vezes ela falava não branca ela tem um poema em que ela termina com ser uma mulher não branca e é muito bom isso porque é um incômodo que a gente tem que se acostumar a ter é um espaço de privilégio que a gente tem que aprender a ceder e isso está colocado na subjetividade também é muito importante então fica a indicação para vocês de unicórnio preta deriva e como se fosse a casa eu gostei bastante dessas leituras da relicário também acabei lendo dois outros livros de poemas da Alejandra Pizarnik mas como a Alejandra tem dois livros publicados pela editora eu vou tratar deles em um vídeo separado que eu espero trazer em breve para vocês porque eu já adianto que eu também gostei bastante é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessas três dicas me contem se vocês já leram alguns desses livros se vocês gostaram o que vocês acharam se vocês leem poesia lembrem-se de deixar um like aqui no vídeo porque ajuda muito na distribuição do canal aqui na plataforma não se esqueçam de se inscrever no canal caso tenham gostado do meu conteúdo e queiram receber mais material meu no feed é só clicar na bolinha com o meu rosto que vai aparecer até aqui um beijo e até a próxima